Eu queria entender um pouquinho quais são algumas das vantagens, porque nós sabemos, conhecemos softwares e já estamos usando as inúmeras vantagens que oferecem, mas queria que você explicasse só algumas para que os nossos alunos que estão seguindo a gente possam entender melhor um pouquinho em que fase se conseguiu chegar do desenvolvimento desses softwares. Bom, digamos que a melhor forma de fazer isso é, digamos, apresentar o seu software e ver como funciona. Repito, é um folio de Excel, mas a gente chama de software, porque funciona como um software. Ok? Agora, eu vou apresentar rapidamente como, por exemplo, fazer uma reseta dentro do nosso software de forma fácil, em menos de cinco minutos eu faço uma reseta. Beleza, como podemos ver, se apresenta como um verdadeiro software. Isso é a tela inicial, o menu inicial, onde temos três botões. Aqui, reseta, ingredientes, curva crioscopica. Um software, repito, aqui dentro temos todos os calculos também a nível físico, ou seja, calcula curva crioscopica, temperatura de serviço, nos dá aquele que a gente chama de índice de cremosidade, nos fala razo de serviço, é duro, molle, tem vários parametros e sete. Digamos que a parte principal é essa. Como podem ver, eu aperto esse botão, se abre a minha reseta, onde eu posso fazer o meu balanceamento. Ele me dará todos os valores nutricionais, uma análise técnica do meu sorvete, e depois tem vários botões para fazer várias coisas. Obviamente, digamos que em um podcast não dá para explicar todas as funções que tem esse software, por quê? Porque demoraria mais ou menos um par de horas para explicar tudo. Mostra um pouquinho o que é calculadora, o que é ingrediente, o que é nutricional. Sim, sim, como todo software, temos que explicar ele, ou seja, vai apresentando, temos que saber como as várias funções, etc, etc. Mas aqui, como podem ver, aqui em cima tem vários botões, calculadora, e agora tem alguns cálculos que eu estava fazendo, mas, por exemplo, aqui podemos calcular através dos açúcares, como podem ver, se abre essa pequena janela, podemos calcular o pack que precisamos através dos açúcares, com um simples cálculo, que agora, demais, repito, rapidamente, vou fazer uma reseta e vamos ver como funciona. Como, aqui, como trocar o poder adoçante da reseta, sem ter que trocar o nosso poder adoçante baseado sempre nos açúcares que estamos usando. Podemos, por exemplo, calcular quantas bebidas alcoólicas, aqui, quantas bebidas alcoólicas temos que colocar na nossa reseta para ter o pack certa, temperatura de serviço certa, fibra de cacao, ou seja, baseado em quanto sabor a cacao queremos colocar no nosso cervejo, e que tipo de chocolate o cacao estamos usando, ele me fala quanto desse cacao o chocolate temos que usar. Podemos fazer uma base, uma base normal, uma base concentrada, que, no, pode entrar no 70%, ou 100%, posso fazer uma base em pouco através desse cálculo, e, por exemplo, isso também é um cálculo que muitas vezes se faz, por exemplo, faço um bolo de laranja, esse bolo, quero colocar esse bolo dentro da minha reseta, ele calcula, baseado na água, que eu perdi, calcula todos os valores nutricionais, etc., 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 aqui temos vários tipos de cálculos, ok? Depois, voltando na nossa, digamos, janela principal, podemos inserir novos ingredientes, como podemos ver, podemos trocá-los, alterá, calcula presto, calcula por um chilo, calcula tudo, eh? Às vezes, por exemplo, não sabemos fazer um cálculo, se eu comprei um chilo de maracujá, ok? Comprei um chilo de maracujá, e... Não, não, maracujá. Eu paguei 6 reais o chilo, estou pagando, então, a minha maracujá 6 reais. Não, eh? Vou dar uma... Digamos, um exemplo rapidinho, no? Suponemos que eu compro o meu ingrediente, que é a maracujá... Aqui é em maiúsculo, maracujá fresca, não? Coloca aqui, maracujá fresca, preço de embalagem, paguei, sei lá, 6 reais um quilo, em base de gramas, mil, porque é um quilo, e agora está me dando preço por um quilo, 6 reais. Muita gente faz esse erro e não sabe nem como fazer esse cálculo. Bom, o software faz isso, não? Preço por um quilo, 6 reais, aqui, quantidade de embalagem é líquida a gramas. O que quer dizer? Que uma vez tirado a casca da maracujá, às vezes se tira também a semente, eu peso, pego um quilo de maracujá, pego só a polpa, faço, tiro a semente, sei lá, e dar 330 gramas, ou seja, ele me fala que, na verdade, no meu sorvete a maracujá não custa 6 reais um quilo, mas custa 18 e 18 reais um quilo. Então, ele faz esses cálculos, repito, faz muito mais cálculos, podemos criar, aqui podemos colocar todos os valores nutricionais, podemos salvar, alterar, acertar o preço de um ingrediente, e através dos valores nutricionais que vamos colocando, podemos criar um alimento nutricionais.